E também no Chile, a presidenta Dilma Rousseff aproveitou para se encontrar com a delegação de atletas brasileiros que disputa a décima edição dos Jogos Sul-Americanos em Santiago. Dilma Rousseff recebeu deles uma camiseta do Comitê Olímpico Brasileiro. A delegação brasileira tem 481 esportistas que disputam 41 modalidades nos Jogos. 70% da delegação recebem o Bolsa Atleta, programa federal de apoio financeiro a esportistas sem patrocínio. E nesta edição dos Jogos Sul-Americanos, o Brasil ocupa a liderança do quadro geral de medalhas.